Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, nós precisamos conversar aqui hoje, galera, sobre essa bizarrice que aconteceu no Santuário dessa temporada 6. Vi muitos aqui comentando nos vídeos do canal e tudo, e eu nem cheguei a resgatar as minhas recompensas aqui no Santuário, justamente pra gente poder fazer isso aqui agora em vídeo e a gente conversar um pouquinho acerca disso. Eles implementaram uma forma de a gente gastar mais moedas douradas no Santuário, no entanto, as recompensas dessa temporada estão muito aquém do que aconteceu aí nas temporadas anteriores, o que é zoado pra caramba. Sejam todos muito bem-vindos aí, meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos aqui no canal, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados no esquema, acessem o nosso site camelion.net e confiram aí o vídeo que publicamos recentemente mostrando a luta final contra o Reptile Titã na mesa Flash Pits, o encerramento ali que aparece a Camelion e também o teaser da próxima temporada do Invasões. Contamos aí com o apoio de vocês, pessoal, acessa lá, deixa o seu like, comentários, que ajuda demais o nosso trampo aqui, beleza? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui rapidamente, pra gente poder ver esse negócio aqui do Santuário, pessoal, a gente trocar uma ideia a respeito, eu já tinha até comentado no vídeo referente às skins de temporada e tudo mais, dos itens de temporada, que eles retiraram bastante das skins ali daquele menu específico, justamente poder colocar algumas skins diferenciadas pra se conseguir jogando o Invasões. E é uma coisa que a gente se lembra muito bem em cada uma dessas temporadas, é que no Santuário, é que eles costumavam trazer sim algumas skins diferenciadas também, além de muitas Recolors, né, que é uma coisa que a gente não curte muito, porque, poxa, a gente já tem um traje específico ali pro personagem e vai encher de um monte de cor diferente a cada temporada e tal, é muito melhor eles pegarem esse esforço de colocar só cor diferente e trabalharem em algumas outras skins que sejam de fato diferentes ali, tematizadas pra essa temporada em questão. Mas vamos lá, vamos primeiro ver essa questão aqui do Santuário, eles implementaram dessa vez, né galera, a gente tava até comentando sobre isso aqui nos comentários dos vídeos, que o pessoal tava falando, agora a gente pode gastar de uma vez mais do que mil moedas apenas, porque nós ficávamos ali gastando mil moedas, depois gastava mais mil, depois mais mil e por aí vai. Agora eles colocaram aqui ó, um contador, justamente pra gente poder gastar uma quantidade maior, de forma que a gente consiga finalizar esse Santuário mais rapidamente. E aí ó, eles tem aqui um total de 10 no contador, pra gente poder gastar 10 mil moedas de uma vez no Santuário, então vamos ver, eu vou gastar esses 10 mil aqui, pra gente poder ver as recompensas, se eles vão mostrar todas elas aqui na tela pra nós e tudo. E eu já tô ciente do traje diferenciado do Quan Chi, tá? Deixa eu mandar rodar esse negócio aqui pra gente poder ver. Coloquei aqui as 10 mil, nesse contador, bacana, skin Quan Chi cativo oculto, aí eles trouxeram aqui as outras aparências que a gente consegue, né? As outras cores desse traje e acabou. Nós só tivemos esse traje do Quan Chi disponível no Santuário, vamos até dar uma conferidinha nele aqui rápido, ó. Essa aqui é a parte de customizar. Quan Chizão da massa tá aqui disponível já, ó. Beleza. Ó, temos aqui esse traje que a gente acabou de resgatar lá no Santuário. Olha, eu não sei vocês, mas eu particularmente não curti esse traje, tá? Por mais que ele seja do modo história, se é naquele momento lá do festival que eles colocam o Quan Chi disfarçado, né? Pra eles fugirem com o personagem dali, eu não curti, cara, esse design dele aqui. E eu acho que o ponto mais grave nessa questão do Santuário é justamente isso. Eles colocaram apenas esse traje do Quan Chi aqui disponível lá pra nós. Porque normalmente o que eles estavam fazendo? colocando ali de duas a três skins diferentes que aparecem somente no modo história pra gente poder resgatar algumas variações até mesmo pros Camel Fighters e tudo mais. E isso não aconteceu nessa temporada. Além de que, eles colocavam lá também cartões de combate, artes conceituais pra gente poder resgatar, recolors também, né? Querendo ou não, de trajes já conhecidos aí. Eles colocavam algumas skins diferenciadas também, tematizadas pra temporada atual. E foi algo que não aconteceu, cara. Nesse ponto do Santuário aqui, eu acho isso um tanto quanto bizarro, porque quebra totalmente o sentido da utilização das nossas moedas douradas, né? Porque qual que é a finalidade dessas moedas aí, né? Que a gente consegue jogando ali o modo invasões e tudo. Justamente, gastá-las no Santuário pra poder pegar todas as recompensas. E aí, se eles colocarem a partir de agora somente um traje, vamos dizer assim, pra gente poder resgatar em cada uma dessas temporadas, pra mim, é o mesmo que deixar essas moedas douradas ele agora quietas num canto, porque eu tenho bastante, eu tenho certeza que muita gente aí conseguiu farmar também nas primeiras temporadas, sem nenhum tipo de utilização a mais, porque vai iniciar uma temporada nova, a gente resgata somente um traje lá que eles colocarem e acabou, entende? Eles deveriam ter distribuído isso melhor, porque nos itens de temporada, como eu disse, eles colocaram muito mais gears pra cada um dos personagens, pouquíssimos trajes ali tematizados pra essa temporada do Reptile, e deixaram muita coisa pra se conseguir jogando o modo invasões. Por que que eu falo que eles deveriam ter distribuído melhor? Justamente por conta dessa questão dos gastos e das moedas douradas no Santuário. Lá é uma forma da gente conseguir mais facilmente e até uma forma de recompensar os nossos esforços também jogando o modo invasões. Que, cara, a gente sabe muito bem que esse modo ali, ele é legal na primeira meia hora, uma hora, e depois ele fica realmente muito maçante. E aí a gente acaba farmando bastante dessas moedas douradas, e quando a gente vai utilizá-la no Santuário, nós não temos quase nenhum tipo de recompensa pra poder justificar o nosso esforço ali, pra poder conseguir essas moedas douradas e utilizá-las nesse menu específico. Vocês entendem como é que esse negócio é zoado pra caramba? Eu só espero que na próxima temporada, que é a do Takeda, eles adicionem mais coisas ali nesse Santuário e que seja somente um caso específico pra essa temporada 6. Porque realmente isso não foi legal, eu acho isso zoado pra caramba. A gente tem um esforço pra poder jogar o Invasões ali, pra poder pegar as skins que a gente quer. Aí nós vamos farmando ali também as moedas douradas e tudo. E quando a gente vai utilizar esse recurso lá no Santuário, a gente não tem nada de recompensa praticamente. A gente só teve esse traje zoado do Quan Chi, na minha opinião, disponível lá. Eu acho que isso não tá certo, cara. Então, agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso daí. Vocês também acharam zoado eles terem colocado apenas o traje do Quan Chi no Santuário dessa temporada 6? Vocês também pensam como eu que eles deveriam ter distribuído melhor essas skins da temporada do Reptile, colocando algumas lá no Santuário pra poder resgatar dessas tematizadas, algumas diferentes e tal, e outras ali dentro do próprio Invasões? Ah, e só um adendo rápido, tá, pessoal? Nesse final de semana nós teremos aí eventos começando nessa sexta-feira com a Summer Game Fest. Nós vamos fazer cobertura aqui no canal a partir das 17 horas. E também, no domingo, teremos Xbox Showcase que iremos cobrir aqui no canal a partir das 13 horas. Ubisoft Forward na segunda-feira, eu ainda não tenho certeza por conta do meu trabalho, mas eu vou avisando vocês aí durante o fim de semana. Então, fiquem ligados aqui no canal para estes eventos, beleza? Agora sim, meus amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês têm a dizer aí com relação ao que foi dito aqui, ao que foi falado nesse vídeo com relação ao Santuário. Eu vou adorar ver os comentários de todos e, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho